E através da linha do cidadão, nós recebemos a informação de que alunos da rede municipal aqui de Chapecó precisam percorrer um longo trajeto a pé para pegar o ônibus da Barra do Rio dos Índios. O que está acontecendo por lá? Lucas Polak e Everton Leiria. Vamos entender o caso da comunidade lá? Coloca no ar. Todo dia a história se repete. De manhã antes de ir para a escola, ao meio-dia quando retornam ou no período da tarde. Crianças e adolescentes precisam andar cerca de um quilômetro a pé até chegar no local onde o ônibus para. Cada dia que chove, as crianças descem, até lá embaixo do pavilhão dá um quilômetro, né? As crianças vão embaixo de chuva. Que nem assim, eu ainda posso até, o dia que eu não trabalho, eu levo a minha, né? Mas senão o restante das crianças vão todas a pé. São 18 alunos e alunas da mesma comunidade que enfrentam esse contratempo. Segundo Volmar, há muito tempo ele vem pedindo para a prefeitura resolver a situação. Eu estou ligando na Secretaria da Educação há dois anos. Até ontem eu liguei, está o mesmo rolo, disse que está em licitação. O local é de mata fechada. Um outro problema, pois os pais ficam ainda mais preocupados com a segurança das crianças. Dá medo, porque você não sabe o que pode acontecer no meio desse caminho, porque é bem longe, né? A gente fica naquela expectativa de descer lá embaixo, encontrar as crianças lá, porque não tem quem traz aqui em cima. Depois de conversas com a prefeitura, a justificativa é de que o ônibus não consegue subir a estrada. Questionamento feito por Volmar, já que vários veículos passam por ali. Estrada aqui é movimentada, tipo, tem bastante morador que tem veículo, tem o vizinho aqui que trabalha com caminhão de ração. Então, assim, eu acredito que onde é que passa um caminhão de ração, né? Pode passar um ônibus tranquilamente. Este é o trajeto final onde as crianças chegam a pé para esperar o ônibus. E é neste local onde elas ficam aguardando. Como vocês podem perceber, outro problema é que nem ponto de ônibus tem para os alunos aguardarem a condução. Se dá uma chuva com vento, elas também acabam se molhando neste local. O pedido é nosso, assim, ó, uma van para levar e trazer nossas crianças, né? Que é, tipo assim, ó, agora começa a época de chuva, é aquele transtorno. Já passemos quase o inverno aí com chuva, as crianças chegam no colégio molhada, chegam em casa molhada, ficam em casa de atestado. O ônibus, o avan, que a gente possa saber que os filhos da gente estão entrando naquela van e vai chegar naquela van ou naquele ônibus. É isso que a gente espera. Reivindicação, pelo que eu sei, que já se arrasta de tempo e vai e vem, reunião e troca de ideia e até agora não resolveu. A nossa produção foi procurar a Prefeitura de Chapecó. Disse que tem ciência da situação e encaminhou o processo para o Departamento de Compras. O termo de referência já está pronto, inclusive, hoje vai para assinar, né? O edital de licitação é ser publicado nesta semana, no máximo semana que vem. E dentro das especificações do carro, foi colocado aí um carro compatível para a estrada. Vamos acompanhar que tudo seja realmente solucionado para que essas crianças possam ir e vir com segurança, como manda o figurino, para ficar bom para todo mundo.